Vamos, Ema! Ema, eu sinto muito, Ema, me deu café, eu quero café. Com duas? Quero, 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 quero. Eu gosto, eu gosto. Você é uma gracinha, quer se casar? Está bem, você fica na janela que eu subo pelas canas. Eu quero levar algumas coisinhas, querido. Tô. Essa mulher está levando tudo que é da cozinha. Não esqueça o dinheiro, Ema. Eu, Frazino, você aceita essa mulher, mulher, para ter uma vida em comum com ela? Hum, não, não, eu não quero, não quero, pra mim chega, eu não quero, não, não quero. Eu sempre quis me casar, mas nunca pensei que fosse assim. Eu, Frazino, 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 eu